e olha só meus amigos e minhas amigas que aceitam os vídeos do chico coéber aqui mais um vídeo na casa da nossa amiga franciscarla a franciscarla vai dizer que tá feliz porque arrumou agora a pia eita colocou a pia colocou o vitro não tampou aqueles buracos lá em cima ainda não seu filho que ele vai voltar de novo porque foi só um dia não tampou lá em cima ele concluiu o balcão a janela botou a pia e cobriu o banheiro aí não deu tempo de já tinha encerrado aí cinco horas né aí não deu tempo de fazer ali agora ele vem segunda-feira para colocar água na pia fazer a instalação da água e concluiu o restinho que faltou porque não deu porque não deu né colocar muita coisa se ficar além só de um dia ele fazer quatro coisas mesmo tempo ele num dia ele fez o balcão colocou a janela colocou a janela a pia e cobriu o banheiro e ainda suspendeu as paredes do banheiro suspendeu que não tinha queda d'água ainda fez também ainda a parede do banheiro eu vi ele fazendo então o cara vai voltar para colocar na pia aí você pediu para fazer ali ali né exatamente e eu também gostaria de falar com ele como é que eu faço falar com ele seu chico tem um zap dele certo para ver se ele trabalha com mais outras diárias para gente dar um início quem sabe dar um início aí no reboque aí não olha só para ficar lá deu um sorriso e corte perto dessa pia aí corte aí tem uma coisa que vai voltar uma coisa que eu vim perceber depois também foi culpa minha mesmo não foi dele quando ele perguntou a altura da pia e eu disse não ele perguntou qual é a altura da pia que você quer aí eu decidi né mas quando depois que o ratinho de embora que eu fui perceber eu sou baixa e a pia ficou um pouco alta ele vai ter que deixar mais ou menos até aqui ele vai voltar né para colocar água aí eu vou pedir para descer mais um pouquinho porque eu sou baixinha aí ficou aí onde ficou a pia não foi culpado dele né foi não foi culpa minha mesmo que ele perguntou até onde eu ia querer foi eu que deixei assim foi culpa sua mesmo então ele se ele disser assim não eu não sou culpado culpado é você o vitro me fala como é que tá o vitro tá tá bom tá bom tem como você alcançar no vitro tem olha só a franciscarda tem problema olha ficou bom ficou top o vitro do rapaz porque olha o rapaz trabalha muito bem olha aqui ó o rapaz trabalha muito bem viu isso aqui ó o rapaz trabalha bem olha porque esse vitro para fazer esse vitro olha viu ficou bom o rapaz trabalha ele trabalha muito bem ele trabalha muito bem porque esses vitro como ele é um material muito bom mas é um material meio frágil aí se a gente na hora não não na hora não tiver deixa o cachorrinho aí ele tá errando com o meu gato ele tá é de quem esse cachorrinho é seu é não é da minha mãe ele do outro lado ah tá certo olha o meu gatinho tá brigando com o gatinho ah tá certo aí o que acontece esses vitro tem que tem que colocar ele bem colocado tipo tá esse daí tá bem colocado viu ficou bom ficou bom não ficou enganchando não ficou enganchando ficou mesmo foi culpa minha ele vai voltar para colocar água e eu vou mandar ele abaixar mais um pouquinho vai mandar abaixar mais um pouco né eu vou mostrar o banheiro seu chico também o banheiro vamos mostrar o banheiro vamos lá mostrar aqui o banheiro da franciscarda olha só ficou com o bel cobertinho o rapaz subiu mais umas paredes ali porque o banheiro não tinha queda praticamente não tinha queda ele tem que botar aquele tijolinho ali e aqui foi né eita que maravilha agora ficou bom nosso amigo seu Kiko agora vai ficar eita cobriram o banheiro que faz dias que a gente luta para cobrir esse banheiro né foi passou vários dias cobertos e eu preocupado com as coisas dentro mas e cadê a energia veio para cá aí você achou que tinha lá acho que até que o menino tinha que colocar mas quando precisou de tirar tudo para cobrir o banheiro ele teve que tirar a lâmpada mas ele vai voltar aqui vai ser concluído de novo a botar a lâmpada ali eu guardei a lâmpada só para ele colocar a lâmpada que já tá um pouco já quase a noite aí ele foi embora né mas ele vai voltar aqui para fazer a instalação da pia que eu já combinei com ele já já tá combinado para a instalação da pia na próxima semana né na próxima semana a lâmpada do banheiro tem lâmpada também no banheiro porque foi tirado mas ele vai colocar tá certo tá certo e uma casa bem grande uma casa bem confortável essa casa viu dizer que aqui as suas filhas são quatro filhas são cinco filhas dizer que a nossa amiga Francisca tem cinco filhas as nossas amigas que chegaram agora no canal que quer saber um pouco um pouco da história da nossa nossa amiga Francis Carla é a mãe é agora não pode mais falar de 25 anos né porque 26 anos agora completou esse mês passado foi mês de setembro completou 26 anos então nós falávamos nos primeiros vídeos falávamos que era de 25 anos mãe de cinco filhas agora 26 anos de idade mãe de cinco filhas a você que chegou agora no canal você que tá assistindo os vídeos compartilhando nossos vídeos vídeos dizer obrigado para essas pessoas né as pessoas do coração enorme que não mede esforço para ajudar o próximo e me diga como é que tá lá o galinheiro o galinheiro tá tá ok tá ok aí quando na eu acho que você botar aí é 25 pintos acho que já é suficiente já é suficiente e talvez seja até mais menos ainda porque o espaço ali ficou pequeno e eu quero comprar galinho galo também você quer comprar galinho galo mas lá dentro não dá para botar é porque os pintos para desmatar os pintinhos eu quero mandar fazer um viveirozinho seu chico para colocar os pequenininhos coloca separado os pequenininhos do grande é a gente faz a gente compra um viveirozinho e bota os pequenininhos dentro aí bota separado ele naquele lugar bota só os grandes é solto bota os grandes pequenininhos do viveiro assim que eu quero fazer assim que você quer fazer eu não sei nem se está tendo pinto na região né dizer que é eu creio que ali como o espaço é pequeno você não tem que botar você não pode botar muito para botar muito pinto porque eles vão crescendo e vão tomando espaço então tem que botar uma quantia que você vê que dá certo certo também pois eu quero dar aqui o recado que vem dos nossos amigos e amigas que mandaram para você olha as nossas amigas que está se perguntando pelos pintinhos ainda não deu certo ainda os pintinhos vai ficar na próximo vídeo que quem sabe mostrar lá os pintinhos já não viveiro certo eu quero aquele repassar 20 reais mandou também ajuda para você lá viu pra seus pintinhos vamos ver aqui aqui esse 20 reais vem do nosso amigo é o nosso amigo rogero lima nosso amigo rogero lima do canal dom família o nosso amigo rogero lima do canal dom família muito obrigado mandou 20 reais para lhe ajudar lá nos comprar os pintinhos comprar os pintinhos viu dizer obrigado 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 para nossa para nossa para o nosso amigo aí do canal dom família muito obrigado eu quero aqui dar um recado que vem da nossa amiga Mariana a nossa amiga Mariane de BH Minas Gerais ela mandou 100 reais para sua casa para sua casa para sua casa esses 100 reais ele tá em caixa já foi do caixa você lembra quanto nós tinha em caixa tinha 400 aí eu pedi para você trazer um saco de cimento para interar nas obras ótimo o saco de cimento é 48 reais tá tudo anotado tudo lá a nossa amiga Mariana eu até falei para ela que a gente poderia estar pagando uma diária de pedreiro para dar o início aqui no reboco certo rebocar uma sala o que você preferia rebocar primeiro a frente da casa é que eu queria comprar uma tinta e pintar na frente da casa para ficar mais bonito na frente da casa na minha opinião na sua opinião você não queria rebocar um quarto rebocar uma sala não você queria rebocar a frente da casa primeira frente né é questão de gosto é que diz todo mundo é diferente os pensamentos tudo certinho é um gosto muito obrigado a nossa amiga Mariana Mariana a nossa amiga Mariana de BH Minas Gerais obrigado minha amiga muitíssimo obrigado aqui eu quero dar um recado que vem do nosso amigo Newton Meira o nosso amigo Newton Meira de Osasco São Paulo o nosso é que eu encomendei os pintos porque eu encomendei os pintos mas eu não encontrei os pintos mas eu não vou é tipo assim eu não vou lhe entregar o dinheiro porque eu encomendei os pintos aí ainda ele disse que daqui a dois dias chega os pintos aí aí eu vou trazer para você os pintos ele mandou ele até falou para comprar 15 pintinhos entendeu e o resto comprar ração comprar ração e o resto deixar para casa o que sobrar deixar para casa a gente vai falar nos próximos vídeos nosso amigo Newton Meira ele mandou 150 R$ 150 para o galinheiro comprar os pintinhos e ração e o que sobrar a gente deixar para casa nos próximos vídeos a gente vai dizer como foi que ficou certo espero que o nosso amigo acompanhe os vídeos dizer muito obrigado né também ele mandou 50 reais de Chico quero mandar 50 reais para tu colocar combustível perguntou se poderia colocar se poderia mandar eu digo pode pode mandar sim eu não vou dizer que não né não vou dizer que não jamais a gente dizer só obrigado para essas pessoas né que está querendo nos ajudar de todas as formas torcendo assistindo compartilhando os vídeos e nos próximos vídeos a gente vai ver como que a gente vai fazer com os para trazer os pintinhos e trazer a ração e a gente vai dizer como vai ficar o troco tudo certinho muito obrigado né ó de rogazinho seu galinheiro vai saindo eu tô achando que o galinheiro tá pequeno eu achei que o galinheiro tá pequeno até eu achei também que ali para ser uma coisa mais organizadinha tinha que ser maior e tinha que ser e tinha que botar um piso de cimento no galinheiro né no galinheiro é porque depois também a terra com barro achei que ela aqui tem barro não mas o bom mesmo é botar é é que nem nosso amigo no nosso amigo falou tinha que ter um piso de cimento e também tem uma fiadinha redor todinha para os bichos não entrar para ficar uma coisa mais organizadinha tinha que ficar uma casa maior você entendeu tinha que ficar uma casinha maiorzinha ali para poder ser uma coisa mais organizada porque ali se você botar aí 15 pintinhos quando crescer já fica o espaço é pequeno para eles né mas eu na minha opinião acho que tem como aumentar sempre a gente aumentar até casa de palha né quando é pequenininho se quiser forró ao meio pode fazer acho que tem como também tem como aumentar né tem como aumentar isso exatamente eu creio que seria legal aumentar a casa lá aumentar por enquanto o que não tem a tela para cobrir todas né mas fazer mais ou menos uma outra parte daquele mesmo tamanho para você colocar uns 20 pintinhos dentro para quando crescer já não tá muito apertado entendeu e isso pode ser uma renda que você pode pode ter na sua casa vender ovos vender galinha ó quero comer a galinha lá na casa franciscarla então isso pode ser pode ser uma renda mais que você goste porque a gente tem que fazer aquilo que a gente gosta às vezes a gente faz isso faz aquilo mas você não gosta você entendeu tem que fazer aquilo que a gente gosta aquilo que a gente gosta de fazer a gente faz bem feito é que nem diz a dona Ana eu me identifico muito com criação de galinha eu me identifico muito com criação de galinha a dona não diz isso porque a gente vê nela a felicidade que ela tem com os pintinhos dela lá ela cuida dos pintinhos para estar cuidando de criança você entendeu então é a gente admira essas pessoas então se você tá fazendo o que você gosta você vai fazer bem feito agora se você tá fazendo uma coisa só por fazer aí você vai fazer deixar as coisas feitas de qualquer jeito então tem que ser assim porque que você vê eu me dedicando todo todo santo dia esse trabalho que eu faço é porque eu faço uma coisa que eu gosto eu faço uma coisa que pra mim é cada dia que que passa eu não me canso de fazer um trabalho desse porque a gente fazer o que a gente gosta não tem coisa melhor do que a gente fazer do que a gente gosta você tem mais alguma coisa a falar minha amiga pode ficar à vontade só agradecer a todos e a você em primeiro lugar a todos só a ponte a ponte da felicidade de todos a ponte da felicidade é de todos a ponte da felicidade de todos de todos nós do canal e quero agradecer e mandar um abraço ao meu padrinho também que eu não esqueci dele dele ter realizado muitos sonhos meus eu sou muito grata a ele não esqueço dele e mando um abraço à minha madrinha Helena também e dizer muito obrigado a todos é o nosso amigo seu Kiko de Santa Catarina e a nossa amiga dona Helena de Caruaru Pernambuco ele realizou muitos sonhos meus sonho de ter uma casa própria né sim imóveis e tudo que isso é muito difícil para esses caras às vezes eu vejo na nossa região tem gente que vive a vida inteira e não consegue uma casa não consegue uma casa por falta de oportunidade por falta de às vezes até de um trabalho que as pessoas se tivesse um trabalho para conseguir uma casa que é tudo que as pessoas queriam que é uma casa você entendeu a casa é a base de uma família não tem um teto não tem nada a casa é a base da família então às vezes a pessoa quer construir família mas não tem casa fazer o que? vir na casa dos outros sendo humilhado então a casa é a base de tudo é olha a gente também pra Scarla dizer pra você que eu também eu fico feliz de saber que que através desse trabalho muitas pessoas realizando sonhos eu fico muito grato por isso dizer pro nosso amigo seu Kiko todos nossos amigos que estão nos assistindo nesse momento você faz parte de muitos sonhos vocês já realizaram muitos sonhos então são sonhos que são coisas que que pode fazer o que fazer mas é coisa para sempre uma casa é para sempre entendeu? e nesse mundo tem muita gente boa muita gente boa a gente só sabe nesse mundo que tem tanta gente boa se a gente realmente fazer esse trabalho que eu estou fazendo certo? se você fizer mais ou menos um trabalho que eu estou fazendo com amor ao próximo você vai ver que nesse mundo tem muita gente boa dizer muito obrigado a todos muito obrigado mandar um abraço para todos meus amigos e amigas se inscreva no canal vem estar com a gente nessa corrente do bem e a gente desse lado se dedicando a esse trabalho em nome de fazer o bem se olha a quem em nome também dos nossos amigos amigos que nos assistem todo santo dia e vamos compartilhar nossos vídeos e breve mais vídeos tchau tchau